Hoje eu vou cair Hoje eu vou dar o troco, nem que a casa caia Vou pegar carona no rabo de saia E provar o gosto de outra paixão Hoje eu vou cercar o bagaço, encher o caneco Quero amanhecer aqui nesse boteco Vou pagar sozinho a conta da saudade Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa A mulher que amo já bateu as asas Levando com ela a felicidade Matou o seu desejo e louca de paixão Dormiu no meu abraço Depois partiu meu sonho em mil pedaços Fez pouco caso do meu amor Agora o que me resta é afogar no peito A dor apaixonada Traz uma loira gelada Que a minha morena me abandonou Hoje eu vou secar o bagaço, encher o caneco Quero amanhecer aqui nesse boteco Vou pagar sozinho a conta da saudade Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa A mulher que amo já bateu as asas Levando com ela a felicidade Matou o seu desejo e louca de paixão Dormiu no meu abraço Depois partiu meu sonho em mil pedaços Depois partiu meu sonho em mil pedaços Fez pouco caso do meu amor Agora o que me resta é afogar no peito A dor apaixonada Traz uma loira gelada Que a minha morena me abandonou Matou o seu desejo e louca de paixão Dormiu no meu abraço Depois partiu meu sonho em mil pedaços Depois partiu meu sonho em mil pedaços Fez pouco caso do meu amor Agora o que me resta é afogar no peito A dor apaixonada Traz uma loira gelada Que a minha morena me abandonou O que me resta é afogar no peito O que me resta é afogar no peito